O relógio estar nas mãos de quem pode vencer o universo E se o artefato cair em mãos erradas, poderá arriscar o multiverso Fogo farto, esse é o poder que faço, se você chegar perto, vai ser queimado Solta o bola de fogo, sua meta não se ganhou O poder de fogo e regeneração, cê tá morto Regeneração, fogo meu irmão, sempre tô ganhando Inimigos fracos, vou perder por meta não senhor Eu faço a lua brilhar, meu zovodiano irá te ganhar Campo de força, a terra é louca e parece que sua cabeça também Ondas magnéticas, cê tá ligado que não tem pra ninguém Menino pequeno, sonhava em ser bom Até que o relógio grudou na minha mão E com esse relógio eu terei poder pra deter qualquer vilão Menino pequeno, sonhava em ser bom Até que o relógio grudou na minha mão E com esse relógio eu terei poder pra deter qualquer vilão Cosma, ganha, ganha, me camuque Eu sou mais poderoso que o ultradê Cosma verde, voando pela cidade Eu vou te vencer e você leve um baque E com esse relógio eu terei poder pra deter qualquer vilão Menino pequeno, sonhava em ser bom Menino pequeno, sonhava em ser bom Até que o relógio grudou na minha mão E com esse relógio eu terei poder pra deter qualquer vilão Hoje está respondido O alien mais forte irá sair O alien dentro do Omnitrix Alien X Pra proteger o universo bélico serena Unindo nossas forças Temos poderes além da consciência Alien X O alien mais forte está aqui Alien X O poder é gigante, diz pra mim O poder me traz algo que está perto Retrijar o universo 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 living Você Name English Quem